E aí Nossa, ele deu uma largada, mano Ah, meu Deus, achei que ia tomar Ah, não Ué, eu acho que abre o T, mano Eu vou arriscar Eu confio Ah, merda Nossa, não ia abrir, ainda bem que ele deu esse double back Mas não vai abrir não, mano Ele errou, cara Bloodlust 25 Incrível É isso, LT gods, acabou Ele tá com bloodlust muito Ele tá com... Ah... 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 Ele me perdeu. Ele não me viu. O cara me enfiou na parede. Nossa, na cara Are you trying to make me angry? Pô, foda que essa estrutura aqui é meio ruim, mano Eu tomo uma endgame muito fácil, né? Vou vir pra cá, essa daqui é um pouco melhor Tô quase ficando lentão Tchau 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 Nossa, você me vora, velho Não! O tempo está terminado. Está com cegueira. Cadê meus james? Cadê meus james? Cadê meus james? Cadê meus james? Caralho, essa pedra está muito pog. Oh, essa pedra está muito boa, tá, mano? Acabou, mano. Nunca mais estou mindgame na pedra, velho. Quanto drone, bicho! Unlock! Nossa, como não pegou! Vou dropar a cheque, poucas. Ah, fudão! Busca? Ah, não buscava, mano. Eu não sei o range desse bull, né? Mano, eu estou deixando a cega... Sem parar, mano. Com cegueira, no caso. ... ... Ah... Eu mesmo, velho Ah, ela pulou rápido Eu vou tapar essa parte aqui, mano Foi bom esse Mind Game Socorro! 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 Socorro!